Grava esse nó E ae DJ Summer Não tem jeito porra É o terror Você é o Chivini Filho Concordia Passando a comunidade meia meia errada Não havia tal hora porra Ô vini sim traz maconha pra sua preta Ô DJ Summer traz maconha pra sua preta Ela faz o movimento Fora o bagulho é doido ela tá fumadona Ela faz o movimento Fora o bagulho é doido ela tá fumadona Pela visão O PH Shake do Youtube É outra parada E eu só de fotográfico Toma toma Pode não vir Toma toma Vai 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 Só gostosa joga a chota na piroca Vai 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 Só gostosa joga a chota na piroca Vai 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 Joga essa porceta no brinquedo do maloca Joga essa porceta no brinquedo do maloca Tá louca de bala Tá louca de catuaba Joga Arraba Arraba Joga Joga Arraba Arraba Joga 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 Arraba Vem na pica Vem na pica se joga na pica Vem na pica se joga na pica E ae DJ Summer, não tem jeito porra, é o terror, é o terror Você conhece o signo e filho concorda